Eu não tenho mais a minha vida como preciosa Eu fui reencontrado O que antes era lucro já não tem valor Eu fui reencontrado As escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora eu posso te ver Eu posso te ver E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Não, 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 não Eu não tenho mais a minha vida como preciosa Eu fui reencontrado O que antes era lucro já não tem valor Eu fui reencontrado As escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora eu posso te ver Eu posso te ver Eu posso te ver E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz Não, não Não, não Eu estou aprendendo a estar Cada dia mais satisfeita Cada dia mais satisfeito em ti À medida em que te conheço mais Tudo, tudo perde o seu valor Eu estou aprendendo a estar Cada dia mais satisfeita Cada dia mais satisfeita Cada dia mais satisfeito em ti À medida em que te conheço mais Eu estou aprendendo a estar Mais e mais e mais Tudo, tudo perde o seu valor Aleluia